Olá, eu sou Paulinho Fagundes e venho aqui convidar a todos para apoiar através do financiamento coletivo a versão atualizada do livro Harmonia Combinatorial, de autoria do meu amigo de longa data, Júlio Herrlein. Com certeza o livro mais completo que eu tive acesso até hoje. A cada página é um portal de novas ideias maravilhosas. Obrigado, Júlio! Obrigado, Júlio!